Mano, tu vai ficar 4 anos fazendo sistemas de redes aí, não sei o que, blá 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 Pra no final das contas você chegar e ligar pro cara e falar pra ele reiniciar o Boden, meu irmão Ué? O Snows tá em fila ainda? Você faz 5 anos pra usar um capacete de cor diferente na obra, e aí? É, mas peraí, peraí, pelo menos moleque, a gente coloca o capacetinho lá, velho, e tacou Leco, muito bom, Thor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado A CIDADE NO BRASIL Não identificado, cara, é sendo ajudado por questionar pelo F1 É, essa mulher cara desgraçada Cuidado com as falas Um perigo chamado Hero, toma o grande príncipe e toma o trabalho O que vocês fizeram, eu morro O que foi que eu tenho a fim? Ah, beleza, vai correr sim Tanquei um pouco Só que pega não Nossa, não pegou, velho Será que eu devia ter esperado mais, tá? Eu não sei, velho, talvez eu não devia ter lutado, Botafemm Que isso, tá louca Quer levar? Não conseguia não Vou parar de tankar Meu Deus Pô, louco Pô Pô, o cara... Tem que sair daqui Pô, meteu um para não, e? Aí não Relaxa, relaxa, aí eu tenho ainda mata, aí eu tenho ainda mata Tem que sair do bagulho dessa, não pode usar W Tá, ele mata Cara, o foda foi que eu tinha flash, mas tipo assim, ela deu ult flash, tá ligado? Né, não é até tipo boa, velho, acho que foi o Orph pra caramba isso Música Se quiser não, não se preocupe, não deixe-me de se sentir mais livre. Que isso! Cuidado! Ah! Nossa, ulti... Meu Deus! Aí vai dar ruim. Oh, casicão! Calma, calma, tô vendo ali. Não é ruim nada! É que eu não tô fazendo nada onde eles estão agora. É tudo nosso, moleque! Caciga, puxa isso, puxa isso, puxa isso! Dá a voltinha, vai dar a voltinha? Calma, calma. Não, eu vou pela parede, né? Oh, casicão ali! Uma só. Tem um ti... Aaaaaaah! Aquele abraço, maluco! Fui junto, né, mano? Boa, T2, 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 T2. Calma, eu tô sendo positivo. Ah, deixa eu botar aqui. Não, mas eu tenho um combo, isso é muito bom. Calma, calma. Que isso! Aí! Não, 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 não! Emocionou, emocionou. Emocionou demais, velho! Pô, eu quero esse top, hein, velho. Na moral, eles deixam só uma sidezinha aí pro vai, velho. Não! Louco, Snows! Louco! Só peguei os melee, só peguei os melee, que você nem ia ter. Justo, justo. Um Wzinho ia ajudar. Ah, que boa é essa? Vocês tão doido? Vocês tão doido? Nossa, eu virei pedra aqui. Beleza, beleza. Eu tô por cima, tô por cima, tô por cima, tô por cima. Tô por cima, beleza. Se der esbole, eu pego. Ah, aí não dá. Tem uma Catarina aqui. Aê! A Catarina me matou, mas eu matei o Lucian. É tu e ela, acho que tu... Eu ganho. Aí não, né? Eu ainda ganho. Ai, que mentira! Não ganho, velho. Eu tava só falando que ganhar pra ficar confiante, tá ligado? Mas eu tava com o cu na mão. Eu tava fazendo some fire, cara. Ah, para com esse off-gill, gente. Esse coach sabendo direitinho. É lógico, mano. Imagina teu time, Snows. Teu time tá ruim pra caralho, velho. Tu vai falar que teu time tá ruim? Tu vai falar, não, clã. Eu tenho certeza que vocês podem ganhar. Mesmo sabendo, meu irmão, os caras vão tomar uma birocada, velho. O cara pôde seu top, hein? Ele agora tá. Eu não morro, não. Ó, eu vou tirar no Lucian. Consegue dar Snire nele pra mim? Consigo. Beleza, a gente cria espaço, a gente cria espaço. Tá de boa, eu tô de boa. Eu não vou morrer, eu não vou morrer. De boa, de boa, de boa. Entrei na parede aqui em cima. Dei muito dano, cara. Suave, suave. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, ó. Aí, eu vou dar. Não vou morrer, não, pô! Tá ótimo, tá ótimo. Ih, ainda mate esses caras, hein? Bate, moleque. Mas bate com vontade, caralho. Bate pra machucar. Moleque, o Trinamer levou tudo lá, velho. Entendeu? Muita porra dali, ó. Aí, essa mina... Não, não, não. Cê tá me zoando. Porra, dá a zona mesmo que eu vou te matar. Ó o Lucian. Deixa pra frente. Hã? Kalec? Hã? Não, pô. Tá achando que eu não sei dar pra você. É uma joinha pra você. É uma joinha pra você. Pô, eu não consigo dar joinha. Mas eu fiz o que eu tinha no terro. Moleque, isso que é o da hora de tech, moleque. Eu não consigo dar um hit. Que, que, que? Nami? Ih, viado. Cê morreu, eu tô vazando, velho. Putz, matei a Nami. Não, não, mata minha soraca. A gente tá tudo morto? Ih, morri, viado. A RTZ mandou a gente aqui pra ver a... Nossa, linda, Trinda. Aí não tem o que reclamar. Beleza. Coloquei a Raduinza, o tanque pra você. Dei um W pra trás e muito dano. Peguei um... Correnta daqui a pouco. Correnta daqui a pouco. Suave, matei um. Não tem. Tem que sair, Cê. Vou matar a Nami, provavelmente. Foda-se. Amor chefe. Bate, 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 que é a sua pena. Mas bate muito. Mas bate pra matar, viado. Se eu não bater pra matar, eu não caio, não. Tchau. Tchau. Tchau.